Salve a igreja com a Paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, como isso a gente está na casa do Senhor. Aleluia! Bela saia! Boa noite! Salam aleikum! A paz do Senhor, e vocês respondem pra Ele, Leikum salam! Salam aleikum! Leikum salam! Mais alto, Leikum salam! Leikum salam! Salam aleikum! Leikum salam! Muito bem! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sim! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês. Jesus, por favor, regrame! Eu estou feliz porque Jesus está aqui. Amém? Eu vou me apresentar. Eu sou cristão. Meu nome é Abdul Karraq. Abdul Karraq. Que significa servo do dominador todo poderoso. E poderoso mesmo é Jesus. E poderoso mesmo é Jesus que está aqui. Amém? Amém, irmãos? Amém! Leve no caderno. Abra as suas bíblias. Eu agradeço pela oportunidade. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar você também. Olha! Meus queridos, em nome de Jesus. Olha! Tudo isso faz parte de uma apresentação missionária, para que todos nós possamos estar mais conscientes do valor de um barro. Já trabalho com missões, desde que eu me entendo por crente, estou trabalhando com missões, trabalho com alguns missionários, tenho muito contato com eles, muita amizade. Temos uma amiga nossa que está na Índia, por nome Aya. E nesta noite, quero me apresentar a vocês, o meu nome, nesta apresentação, é Abdul Karraq. Então, quer dizer, mas o meu nome brasileiro é Oliveira. E nós fazemos parte, estamos à frente do projeto do Semeador de Fogo, em que a minha mulher faz parte desse projeto. E a Evolândia, também que está conosco, também faz parte desse projeto. E os irmãos já devem conhecer o Galpí, que está sempre aqui conosco, com vocês, e ele também faz parte desse projeto. É uma bênção do Senhor. Por isso, nesta noite, amados, eu quero vos trazer uma palavra missionária, para entendermos o quanto Deus quer usar você. O quanto é importante uma alma. Uma alma tem um preço imenso. A Bíblia diz que o valor de uma alma é preço de sangue. Não há dinheiro em um mundo que possa pagar o valor de uma alma. Não tem valor. Então, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Próximo, ali o Apocalipse. Primeiro a Pedro, capítulo de número 2. Se você tiver Bíblia, se você tiver próximo a pessoa que não tem Bíblia, divida com ela, mostre para ela o que nós vamos ler. Primeiro a Pedro, capítulo de número 2, verso 9. Se vire com esta pessoa, mostre para ela. Nós vamos ler aqui, meu irmão. Nós vamos ler aqui. Este vai ser o nosso ponto. Quais os acharam? Amém? Amém, Deus. Vamos ler. Amém, Deus. Amém, Deus. Aleluia. Mas nós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? 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 Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, em nome de Jesus Cristo, quantos aqui conhecem sonhos? Você já conhece sonhos? Acredito que sim. Essa é a que eu estou vestindo, visto, é de um árabe, a púnica. Essa púnica aqui, eu só não posso chegar no aeroporto. Essa púnica aqui indica que eu sou, no nosso Brasil nós chamamos de racista. Se eu chegar no aeroporto de São Paulo, é capaz de ser preso. Eu quero indica que eu sou militar, racista, via da árabe, que luta contra o governo e contra países que invadem o meu país. Mas, quero vos falar sobre a palavra aqui mencionada, ela tem em 5 da Pê. Primeiro a Pedro, capítulo 2, verso 9, nós estamos vendo o Pedro aqui, escrevendo uma carta para duas publicidades. Aliás, para a igreja, crentes que estavam escondendo a capa doce, que estavam na vitínea, que estavam na galáxia e também na árabe. Esses crentes estavam sofrendo uma grande perseguição, só por favor ao Evangelho, só por servir a Jesus, estavam enfrentando uma tremenda perseguição. Se eles anunciassem que eram cristãos, eles seriam perseguidos, vituperados e até assassinados. Então, eles se escondiam. E para alimentar a fé das crentes que estavam escondidos, Pedro resolve escrever uma carta a todos eles. Na carta, Pedro coloca ali motivações para eles. Pedro começa a motivá-los e dizer quem eles são. Que eles devem sofrer a pele de aflição, segurando e resistindo, aguentando todas as coisas. Suportando ali e aguentando todas as coisas por favor a Jesus Cristo. Porque, na verdade, o que aguardava eles depois da morte seria muito mais do que eles estavam vivendo ali. Nesta carta, nós encontramos uma revelação maravilhosa. Uma coisa que você não vai ver nos outros vídeos. Esta revelação sempre me surpreendeu. Mas, no dia que Jesus me revelou, a cerca desse versículo, eu fiquei surpreendido. Eu entendi que eu não sou mais um da Terra. Eu entendi que nós que estamos aqui, não somos mais um do planeta Terra, nem o nosso Brasil. Somos um povo dentro de um povo. Somos um povo dentro de uma nação. Somos separados. Somos diferentes. Não por um jeito não advertido de ser. Não porque nós somos diferentes do Carioca e do Paulista. Não. O grande de São Paulo e o grande de Rio de Janeiro é igual a nós também. Nós nos colocamos na igualdade exatamente deste versículo aqui. Com o grande de nós somos geração eleita, sacerdócio real, santação santa. Você não é qualquer um. Você é a própria razão exclusiva do Senhor. Amém. 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 Cadê aqueles que pertencem ao Senhor em nome de Jesus? Applaus. Se você pertence à sua mão, você levanta a sua mão e aproveita. Manda a glória e a Deus elevar o que está pelo Redo. Diz aí. Amém. Tente Freitas. Amém. 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 Queridos, para entendermos a fundo o que Deus está dizendo aqui. Nós temos que mudar o povo Porque aqui Pedro está nos revelando Aliás, creio eu Que quando Pedro começa a escrever esta carta O Espírito Santo chega até ele Pedro, para salvo-te aqui Que eu quero te inspirar E te mostrar uma grande revelação Acerca da minha igreja Escreve aí Que eles são separados São nação certa Ele é povo de propriedade exclusiva Assim eu entendo Que quando ele diz Pedro Olha aí, de onde senhor? Olha aí, onde você está escrevendo? Povo de propriedade exclusiva Eu vou te dizer porque é Que eles são uma propriedade exclusiva do senhor Então, como é senhor? Quem que escreve agora? Agora que escreve, diz aí Eles são para anunciar As virtudes daquele Que viu o cheval das trevas Para a sua maravilhosa É para isso que nós somos sacerdote real É para isso que nós somos O povo dele É para isso que nós somos Nação santa Para dizer as virtudes As maravilhas De como Jesus nos libertou das trevas Como ele nos tirou ali do pecado O pecado que nos conduzia ao inferno O pecado que nos conduzia à destruição Ele pela sua misericórdia O seu amor Nos tomou das trevas E nos colocou na luz do seu filho Jesus Para isso que nós somos chamados Para anunciar as maravilhas Desse nosso Jesus Ele é para nós Oh meu Deus Oh meu Deus Quem era eu e quem sou eu hoje Quem era você Era do mundo E quem é você hoje Hein? Quem somos nós? Poderíamos dizer aqui Contar vários testemunhos De como De quem você era E o que você fazia Eu posso chegar para a plateia Que eu tenho dentro do meu pastor Que eu tenho dentro do meu pastor Como é que você era? Esse senhor era da porta virada Torpo De maneira que ninguém dava jeito De maneira que tinha nada para mim Dizesse aí Não tem mais jeito Não tem mais solução Mas houve uma solução E para os outros diziam Que ele fala Que nasce torto Corre torto O capitão Jesus dizia Ele nasceu torto Que vai morrer É retinho Porque eu sou O homem que quando é filho Eu sou o Senhor Amados Abra comigo Para nós entendermos O que o Senhor quer De propósito Conosco Eu sei que o Senhor Tem um grande propósito Em nossas vidas E este propósito O Senhor vai nos revelar Nesta noite Livro de Gênesis Capítulo de 1º 1º Livro de Gênesis O primeiro livro da vida Capítulo de 1º 1º Deus cooperando Amém Glória a Deus Glória a Jesus Quantos acharam Capítulo 1º E verso 26 Diz assim E disse Deus Passamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine Sobre os peixes do céu E sobre as almas do céu E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o resto Que se bota sobre a terra E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou O macho E vem E Deus Os abençoou E Deus Lhe disse Brutificai E Brutificai-vos E enchei A terra Amém Queridos Para Como eu sei Que Deus Que tudo faz Qual é só o propósito Deus não nos rejeceu